Flodeliz queria ser a maior profetisa do Brasil e Anderson do Carmo o maior pregador do Brasil a testemunha conta com exclusividade e o canal Voz Profeta que esteve lá no plenário acompanhando tudo vai trazer para você aqui agora, esse é o primeiro resumo dessa terceira audiência aqui no canal seja muito bem vindo, você está no canal Voz Profeta eu sou o pastor Ricardo Santos, o seu jornalista cristão eu quero pedir a vocês que estão chegando aqui agora, deixe o seu like dá uma verificada na sua inscrição compartilha para dois, para três, para quatro e me diga de que lugar do Brasil e do mundo você está comigo aqui no nosso canal Voz Profeta vamos lá, de olho nos fatos Brasil Flodeliz tinha uma ambição segundo relata a testemunha pastor Alessander Vigna conta que Flodeliz queria ser e considerava ser a maior profetisa do Brasil e nesse plano o pastor Anderson do Carmo o maior pregador do Brasil o pastor Alessander Vigna conta com exclusividade que dentro dos bastidores sempre pós cultos sempre pós eventos tanto do ministério como outros eventos que eles participavam rolava muita conversa sobre pregadores e sobre pastores e ministérios o pastor Alexander Vigna conta que Flodeliz criticava pregadores criticava pastores criticava cantores e criticava os demais profetas do Brasil ela se considerava segundo conta o pastor Alexander Vigna ela se considerava a maior profetisa do Brasil e dentro dessa visão o pastor Anderson do Carmo era o melhor era o maior pregador do Brasil sabemos muito bem que a Flodeliz e o pastor Anderson do Carmo viajava o Brasil inteiro ele pregava e ela cantava assim o ministério se tornou-se muito conhecido até eles fundar o primeiro congresso internacional de missão aqui do Brasil e o pastor Alexander Vigna vai contar da forma que a Flodeliz falava mal dos pastores criticava as pregações criticava muito segundo ele ela queria ser a melhor a melhor profetisa então havia um plano segundo conta a testemunha de até a Flodeliz dentro desse plano assassinar um profeta muito conhecido muito conhecido aqui no nosso Brasil por nome de Jorginho de Xerém segundo conta a testemunha esse plano não foi à frente parece que houve aí uma intervenção divina é claro e esse plano não foi avante para quem não conhece o pastor Jorginho de Xerém é um dos maiores profetas conhecidos no Brasil inclusive no Rio de Janeiro é muito conhecido viaja o Brasil todo e é muito conhecido dentro das assembleias de Deus é o Jorginho de Xerém frequentava também o ministério de Flodeliz e eles eram considerados amigos e a testemunha conta que Flodeliz criticava muito certas pregações dos pregadores que inclusive frequentavam o congresso internacional de missão conhecido como Sim Flodeliz então nos bastidores havia muita conversa havia muita discussão sobre os temas abordados as pregações e ela não gostava muito porque criticava as pregações dos pregadores segundo conta a testemunha Alexander Vigna também conta com exclusividade e nós ali só uma observação estávamos ali no plenário acompanhando todo todo relato dado pelo pastor Alexander Vigna conhecido também como teólogo ele faz questão de citar que é pastor e teólogo conhecido das Sagradas Escrituras discordava de muitas coisas que acontecia a ler no ministério Flodeliz o pastor conta que Flodeliz segundo ele não considerava a pastora como a deputada como pastora por tantas práticas inclusive ele conta que Flodeliz assediava o pastor inclusive ele vai contar que ficou trancado dentro de um banheiro escondido escondido porque ficou de propósito sozinho com Flodeliz de repente quando ele se deu por conta estava somente a sós e se trancou no banheiro e procurou uma ocasião para fugir segundo conta o pastor Alexander Vigna em uma das viagens foi montado um esquema para que ele tivesse relações sexuais com a parlamentar isso é uma prática segundo ele comum dentro do ministério consentida até pelo pastor Anderson do Carmo o pastor Alexander Vigna faz questão de citar que não concordava daquilo que acontecia dentro do ministério inclusive ele relata as formas pela qual a Flodeliz tratava os seus filhos isso já é sabido por todos inclusive já há relatos de agressões mas o que fica em destaque para esta matéria que a Flodeliz queria ser uma profetiza conhecida conhecida por todo o Brasil a maior profetiza do Brasil porém esse plano ou esta ambição não foi à frente porque aconteceu dentro daquela casa o assassinato e a Flodeliz é acusada como principal mandante de mandar assassinar o seu próprio marido e Anderson do Carmo como o maior pregador do Brasil visto que ele conseguiu chegar no maior congresso internacional de missões do Brasil o Gideon missionário da última hora Anderson do Carmo pregava naquele altar um altar que era cobiçados pelos maiores pregadores do nosso Brasil teria Anderson do Carmo alcançado esta deixa aí a sua opinião teria ele alcançado esta meta teria a Flodeliz dentro desse plano ambicioso de ser a maior profetiza e o pastor Anderson do Carmo o maior profeta do Brasil sendo eles conhecido o Brasil e o mundo em suas viagens pregando cantando profetizando e ele conta ela pregava era o pacote fechado Flodeliz cantava e o pastor Anderson do Carmo pregava a palavra então Flodeliz ela vai ter esse plano esse projeto ambicioso está no topo conhecida no Brasil e no mundo como uma das maiores profetiza do nosso Brasil e o pastor Alexander Vigna ele vai relatar algumas práticas ocultas por detrás dos altares do ministério do ministério Flodeliz como prática de ocultismo e até magia negra ele conta que Flodeliz não usava o livro da bíblia usava livro satânico ou livro de prática satanista ainda faz questão de relatar que não era uma igreja era uma seita dentro desse plano de ser a maior profetiza Flodeliz realizava rituais para atrair pastores atrair as pessoas inclusive atrair empresários para doações para o seu ministério o pastor que faz questão de até relatar trechos bíblicos contradizendo tudo aquilo que era praticado dentro da casa peço a vocês para deixar a sua opinião sobre o que relatou o pastor Alexander Vigna de fato a Flodeliz ficou conhecida no Brasil inteiro e no mundo o pastor Anderson do Carmo também ficou muito conhecido inclusive muito eloquente na sua pregação como já relatei até chegar ao altar dos Gideões missionários da última hora um dos palcos internacionais cobiçado por maiores pregadores do nosso Brasil então com esse relato dado pela testemunha inclusive uma testemunha surpresa o pastor Alexander Vigna ele vai trazer esses relatos contradizendo todo aquilo que o Brasil conheceu sobre o ministério Flodeliz conhecido pelos louvores as pregações impactantes e o sim congresso internacional de missão que atraiu diversos pastores de todo o Brasil e do mundo inclusive os melhores os melhores pregadores estavam ali os melhores cantores estavam ali uma mídia voltada toda para Flodeliz e ele o pastor testemunha relata que Flodeliz era endeusada adorada por todos reverenciada por todos dentro da casa então essas práticas como prática de magia negra e rituais satanos segundo ele relata envolvendo a família dentro desses ritos ele vai dizer que a Flodeliz fazia tudo para atrair as pessoas atrair os pastores atrair as doações inclusive até se tornar mais famosas e mais conhecidas como já era está aí mais essa matéria para vocês aqui no nosso canal peço a vocês que não é inscrito se inscreva no canal deixe o teu like lembrando que o teu like é muito importante deixe a sua opinião sobre o fato narrado aqui muito obrigado por tudo pela sua audiência aqui no canal compartilha para três para quatro verifique a sua inscrição dá uma olhada siga-me no Instagram está lá arroba voz profética oficial e no Twitter a voz profética vai lá eu tenho uma certeza que você vai acompanhar mais detalhes sobre essa matéria que Deus abençoe vocês